E por ser um grande educador, às vezes eu fico impressionado porque eu vejo você no Jornal da Cultura e você tem grande admiração pelo Lula. Eu vejo a sua admiração de... fica no seu olhar, no brilho do seu olhar. E ao mesmo tempo eu fico impressionado porque o Lula, ele tem uma coisa que me chama muita atenção, que é esse prazer em ser analfabeto. Então, essa glamorização do analfabetismo, sem qualquer preconceito, porque ele poderia ter sido se alfabetizado antes, durante e depois da presidência, não é uma coisa que lhe incomode? Não há uma dicotomia? Sim, haveria se fosse essa única fonte de admiração. Por exemplo, a minha admiração pelo Lula, ela não é contínua, ela não é nem inédita e nem ela é inesgotável. Ela vem exatamente de um processo que ele vivenciou, que eu acompanhei desde os anos 1970, e que eu considero admirável. Eu não considero toda a trajetória dele admirável, eu considero que uma parte significativa, ela é admirável pela condição, inclusive, de ter feito o que fez. Mas nenhum e nenhuma de nós é isento de observação crítica. Em relação a ele, nos tempos mais recentes, eu não tenho o mesmo olhar que tive. Mas ainda continuo com esse tipo de percepção do lugar histórico que ele ocupou dentro do nosso processo, no meu entender, de maneira positiva. E agora, nos tempos mais recentes, tendo de se defender de algumas coisas que seriam comezinhas e que um gestor público não deveria participar daquilo que dá, por exemplo, decência à atividade, à capacidade de encantamento, uma liderança que deveria continuar sendo admirada, e que não poderia, de modo algum, ter dado alguns passos que ele afirma não ter dado. Não está claro ainda para o conjunto da justiça. Se o deu, se não, ele teria outro tipo de caminho. Você acredita que naquela entrevista em Paris, sobre o Mensalão? Eu acho que ele poderia ter dado ali uma resposta que fosse mais direta, com a responsabilidade que tem um gestor. Acho que a política, ela não evita o sigilo, ela não evita a privacidade, mas ela exige transparência quando você quer entrar para a história para um tempo que seja futuro. Um passado de bons serviços não é um salvo conduto para que alguém mais adiante pratique o que quer. Quando o Lula foi eleito, ele, no começo, dizia, eu que cheguei à presidência da República... Todos nós votamos nele. Claro, todos nós podemos. Isso é bonito. Mas ele acrescentou ali uma frase que talvez não tivesse que fazer, aliás, não devia, que foi assim, eu que não tenho escola, depois ele mudou. Esse é o diploma que eu quero, o diploma de presidente da República. O Frei Beto, que com ele trabalhou no primeiro ano, e o Dede Grajeve, que também atuaram no primeiro momento do mandato, eles passaram a alertá-lo em algumas situações de que a exaltação correta de alguém que saiu do meio da população e chegou ao cargo de presidente da República não poderia ter como meritocracia a ideia de que ele não passou pela escola. Ele não ouviu. Claro, de que isso era deseducativo. Agora, a gente não pode, Flávio, confundir, e você sabe disso, escolarização com formação. O Lula é uma pessoa sem escolarização, mas ele tem uma formação ultra avançada, a final haja vista a convivência dele por muito tempo com homens e mulheres, que são também formadores, educadores, com os quais ele aprendeu. Mas, veja, Cortella. O mérito de dizer, eu não fiz escola e olha onde eu cheguei, é uma má lição, que eu acho que depois, quando ele parou de fazê-lo, ele passou a dar uma contribuição muito maior. Mas isso nos remete um pouco ao Sérgio Buarque de Holanda, no homem cordial brasileiro que faz tudo de uma forma cordial, até mata... Quando o Sérgio Buarque produziu o livro, ele estava trabalhando na raiz do Brasil com a perspectiva de um passado que chegava até meados do século XX. Se a gente imaginar o que aconteceu no meio século mais recente, a ideia da cordialidade, da bondade da convivência, a ideia persiste, mas ela não é algo que a gente tem a mais no modo como ela antes. Mas eu queria deixar claro isso que você destaca bem. Nenhum governante, nenhuma governante, pode exaltar a ausência de escolaridade como sendo um mérito. se o faz, deveria dizer, eu que não tive a chance de estudar, e eu gostaria de tê-lo feito, e eu vou fazer um governo, e depois ele passou a falar isso, onde isso não aconteça. Mas, num primeiro momento, aquilo desviava um pouco a heroificação que deveria ser dada. Isso vale para um jogador de futebol. Mas reiterando... Nós temos vários que são grandes títulos. Lávio, nós só precisamos rodar... Desculpe. A gente pode voltar nessa... Desculpe, só reiterando a minha admiração pelo Cortella. Eu também.